Ao contrário que muita gente imagina, sim, eu leio os comentários, tá? E basicamente são os comentários que me ajudam muito aqui no Anime Adventures. Então, se você quer me ajudar de alguma maneira, comenta aí embaixo. E recentemente, todo mundo tava vendo que eu tava pegando muito personagem. Inclusive, eu tava com uma boa quantidade de gemas e eu acabei tendo muita sorte pegando vários personagens. Inclusive, personagens secretos que, posteriormente, eu vou mostrar pra vocês. Até porque eles são tão especiais que eles merecem um vídeo dedicado apenas deles. E, basicamente, todo mundo sabe que eu peguei um carinha. Chamado Metal Knight, um dos melhores personagens meta aí, muito forte, muito OP. Só que, basicamente, eu não evoluí ele. Todo mundo sabe que existem dois mundos, né? Sem evolução e com evolução. Que, basicamente, quando você evolui seu personagem, meus amigos, aquilo ali vira uma coisa extremamente insana. E, obviamente, o fato de eu não ter evoluído o meu Metal Knight até agora, tá me dificultando. Até porque eu, basicamente, não conseguia fazer nada com ele. Só que pra gente poder evoluir ele, eu precisava de um seguinte item. Que é esse Full Power Core. Eu até tinha alguns, mas não tinha o suficiente. E eu acabei farmando o tanto que faltava. E, no caso, agora, nesse exato momento, nós iremos evoluir o nosso Metal Knight. Exatamente. Eu estou indo agora pra fazer esse feito fervoroso pra vocês. E ele já está aqui pra poder evoluir. 35 Core. Mano, 12 estrelas amarelas pra caramba. As outras a gente tem aqui de boa. Ele vai aumentar mais 25 de ataque. Mais o drone arsenal. E pronto. Está evoluído aí o nosso Metal Knight. E eu estou muito feliz por a gente ter conseguido isso. Só que será que tem como, tipo, evoluir ele de novo? Pelo que eu testei ali, não. Até porque eu perguntei isso. Porque o Scanor, a gente tem três evoluções nele. Que é o Scanor Knight. O Scanor Day. E o Scanor The One, né? Que, no caso, é o que eu tenho aqui agora. E vou ver também se a gente pode melhorar alguma coisinha nele. É, na verdade, acho melhor não. Porque as estatísticas aqui do nosso querido Metal Knight estão muito boas. Né? Eu acho que é melhor eu deixar assim elas por enquanto. E, mano, vamos ver qual que é a diferença aí do Metal Knight com e sem o pá. Isso eu estou mega ansioso. Olha, pra saber se o negócio aqui está valendo realmente a pena. Eu estou no INF do último mapa. Que é o Heroic City. Que eu nunca consegui passar da Wave 25. Então, obviamente, que eu vou fazer esse teste, né? Por aqui. E, provavelmente, se eu conseguir passar, mano. É porque, tipo, o negócio aí está... Está... Está da hora, entendeu? Essa que é a ideia aqui. E vamos de Dali. Acho que vale mais a pena a gente colocar. Ele vai dar 200. A Buma dá quanto? 250. 250 a mais. Beleza. Eu, daqui a pouco, vou colocar aqui o Metal Knight já, mano. Daqueles piques. Vou dar mais um Evolve aqui. É... Dá pra upar os dois aqui. Então, tá, Mac. E daí, depois, já vou colocar o Metal Knight já. E eu quero ver como é que é. Provavelmente, a primeira habilidade dele não deve mudar muita coisa. Mas, cara, mesmo assim, ele já tem um dano insano já. É um aéreo muito forte. E... Eu acho que eu vou fazer todo o meu Passing pra cá. Eu vou só colocar ele aqui. Se eu der mais um, ele vai dar o dobro de dano. É, mano. Vale a pena. Nossa. O primeiro upgrade já vai pra 13k de dano. 6.4. E olha o Range. Vamos ativar aqui as... Ah, as habilidades dele já estão ativadas. Essa daqui é só os tiros, né? Não é nada de muito insano. Vamos dar uma melhoradinha aqui. E eu já vou dar o próximo upgrade de 2.800. Porque daqui a pouco tá vindo os personagens ali de 20k de vida, né? O Range dele aumenta muito, cara. Bem melhor pra segurar do que o Scanor. Sem sombra de dúvidas. Tipo, segura bem mais fácil, ó. Seu ataque ali. Já vou colocar mais um Speed... Ai, não deu tempo. Vamos colocar aqui. E eu já vou dar mais um upgrade pra ele dar os 27k de dano. Pra derrotar esses daqui com 1 hit, né, mano? Vou aqui já, obviamente, evoluir os Speedwagon. Porque a gente não é bobo, né? E daqui a pouco ele já ganha melhoria a Laser. Que é tipo aquela última habilidade que ele já tinha, já. Que ele fica desenhando. Tipo, ele joga o Laser e fica... Que é pra, tipo, pegar... Ah, derrota ainda, de boa. Tá, deixa eu dar aqui um upgradezinho. Sempre dando upgrade aqui nos Speedwagon. Tipo, pro INF não é bom, tipo, vir com Speedwagon, tá? Eu só vim aqui só, tipo... Só de memes mesmo. 3.500 o próximo upgrade. Melhorei a Laser. Já vou fazer. E ele aumenta muito mais a área de ataque dele aqui, né? E, ó. Ó, ele já tá com o Drone. Ó, ele ganha o Drone. Eu não sei se o Drone, tipo, é uma coisa que vai indo, ó. E se esse Drone aqui faz alguma coisa, eu só sei que ele, tipo, tem 8... 8... Ah, ele dá ataque, esse estilinho é do Drone. 8.000? Caramba! É tipo, como se eu tivesse um... Um Minionzinho ali, um personagem a mais. Provavelmente, se eu for upando, vai aumentar o dano do meu Drone também, hein? Vamos terminar de upar aqui a Bulma. Cara, muito insano. Ah, o Dronezinho foi embora. Pera, será que ele só vai quando, tipo, carrega aqui? Porque eu... Ó, ele tem uma contagem de kills. Será que quando ele pega 50 kills... Ó, tem 3 personagens aqui. Vamos ver se é isso. É isso mesmo. Será que quando ele pega as kills ali, daí ele... Não sei. Vou colocar o outro aqui pra dar uma ajudada, porque tá vindo uns personagens com escudo. E já dá pra dar uma diferenciada. Tá, vamos evoluir aqui. E eu já vou dar mais um... Mano, 42 mil de dano. Tá. Melhoria do laser de Drone. Ah, não dá pra gente fazer isso aqui, ó. O Drone voltou ali, ó. É, eu acho que eu pego as kills e ele vem e fica, tipo... Por aquele tempo ali, entendeu? Ó, o tempo do... Nossa, mas, tipo, o Drone vem bem rápido. Mas é 10k de dano que o Dronezinho dá, hein, mano. Hum, e aparentemente ele é single target. Tipo, ele só acerta um, ó. Aparentemente, né? Não dá pra ter certeza. Vamos lá, dá mais um upgrade aqui. E agora a gente já pode melhorar mais ainda. Tá, melhoria no Drone ali. E eu quero dar uma olhadinha aqui já. Pra gente poder ver, tipo, como... Pô, eu tenho que dar uma ajudada aqui, porque senão os bichinhos ele vai passar, hein, mano. E eu sei que esse cara aqui, ele é OP, porque basicamente, mano... Só dá pra usar dois dele, tá? Não dá pra colocar mais do que... Do que dois... É... É... Metal Knight, que o negócio já, já, né? Ó. Ah, Metal Knight, ele é the one punch, mano. Tá, vamos lá. Vamos... Ó, ele vai ganhar o Rocket Upgrade. Ah, poxa! Esse ataque ele não tinha, mano. Nossa, 25k do Drone ali, mano. Muito insano. Olha o range que pega isso aqui, mano. Não, pera aí. Olha o tamanho da esfera, é bem grande. Tipo, seria melhor se pegasse toda a área aqui, né? Ele é um personagem bem caro, né? É... É... Sem... Sem Upgrade agora, deixa eu ver. Ele estaria... É... 12.500 pra upar. Ele estaria agora dando... Caramba! Ele estaria dando agora, tipo, 55.000 de dano. Pera, isso é level 1? Não, isso é level 100. Sem Upgrade. Meu Deus do céu, tipo, é muito... Muito abaixo. Não, pera. Agora... Ah, tá. Agora ele estaria dando 65.000 de dano. Pera, é isso mesmo? Cara, eu tenho a impressão que antes ele dava... Mano, ele tem mais Upgrade? Nossa, olha o range disso. 45.000... Meu Deus do céu. É 20.000? É? É caro? É? Pera, ele tem mais Upgrade quando a gente evolui ele? Acho que é essa que é a vibe, mano. Ele, tipo, ele tem bem mais Upgrade. Ele tem... Nossa, ele tem mais ainda, tá? Mais ainda, mais... Mano, ele é um personagem caro, mas eu acho que ele, tipo, tem uma quantidade de Upgrade, mano. Surreal. Olha isso. 21.000 e tá no máximo. Onde ele dá 140 de damage, 5.9 segundos de cooldown e 41 de alcance. Sendo que ele traz o droninho dele que tem 55.000. Ou seja, somado aqui, ele dá seus 200k de dano, tá? O drone é single target, mas, mano, ajuda de... Ah, pera. Ele tá com dois drones. Um tá com 70. Então, se ele tiver... Meu Deus, ele dá 280.000 de dano, é isso? Eu acho que o... Conforme ele vai pegando a skill aqui, o drone vem vindo, mano. Eu acho que essa que é a... Que é a mágica dele. Meu Deus, mano. Isso é muito... Ó, aqui... Dá pra gente ver a passiva dele, ó. Metal Knight pode gerar drones do arsenal toda vez que ele derruba 20 inimigos. Apesar de mostrar que são 50. Então, quando derrota 20, ele já dropa. Observe que os ataques de seu drone não são AOE. Ele possui 3 acertos. Seus drones herdam 25% do seu damage. Mesmo alcance, ele terá 5.5 de... 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 Ah, aqui tá 4. Enfim, cada drone individual dura 30 segundos após serem implantados. Após o upgrade 6, seus drones herdarão 50% do seu poder e 120% do seu alcance. Meu... Ah, tá. 4.0. Agora tá certo. Cada drone individual dura 1 minuto. 1 minuto. Meu Deus do céu. Ele tem 5... Mano. Ó. Se ele tem metade do meu dano, ele tem 70... Mano, é isso? 2 danos... Mano do céu. Isso é extremamente insano, tá? Isso é o poder do Metal Knight evoluído, tá? Sendo que... Se eu não tivesse evoluído a criança... É... O meu... Tá no sem aqui, tá? Mas se eu não tivesse evoluído a criança... Sem evolução... O primeiro Metal Knight lá... O... Vamos... Vamos... Vamos meio atrás aqui, né? Peraí, peraí. Ele fugiu aqui das minhas informações. Tá, vamos lá. Ó. Ele não tem essa passiva, tá? Ele não tem a passiva e ele estaria dando só 62 mil de dano. Ou seja, a gente tem praticamente... 80 mil de dano a mais e a gente tem 140 dos drones. Ou seja, a gente... Tipo, que o convencional, que daria 62 mil de dano... Tipo, eu tô falando isso sem ele ser A+, A, C, essas coisas, né? É... Mano... Isso... Meu Deus do céu, mano. É isso mesmo? É 220 mil de dano a mais? É só, tipo, tudo, né? Tudo a mais. Tudo a mais. Insano. Insano, mano. Insano. E, bom... Obviamente que, tipo assim... Pelo jeito que tá... As coisas tão passando aqui, né? Eu nem preciso dizer... Que, tipo assim... Eu, basicamente, hoje... Eu sei que eu aguento muito mais, né? É... Até porque, tipo... Eu só coloquei dois dos meus personagens, tá? Tipo... Eu ainda tenho, por exemplo, o Zui aqui. Que ele pode, tipo... Né? Cês tá ligado que eu fiz vídeo dele hoje, né? Inclusive, vai lá ver aqui, né? Então, assim, meu amigo... Não tem como. Não tem como. Agora... O papai resolveu um dos maiores problemas dele. E, cara... Eu tô a um ponto de chegar no... Não tem como. Obrigado.